Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez, rapaziada, lhes trago para vocês, na minha opinião, o melhor patch para o PES 2013, tá? O mais atualizado que eu já achei, né? Não tem a temporada, tipo assim, a partir de agora, né? Mas tem a Série B e a Série A de hoje em dia, com os times que subiram e que caíram, tá? E, para mim, ele é um dos melhores, porque ele simplesmente, praticamente, não tem bug nenhum. Eu já trouxe esse patch aqui no canal, mas eu só mostrei e, dessa vez, eu vou ensinar vocês a instalar, beleza? Então, sem muita enrolação, já vamos aí direto para o vídeo. A única coisa que eu peço para vocês aí é deixar o like, beleza? Deixa o like aí para acompanhar a divulgação do vídeo, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo também. Se você quiser, seja membro do canal, que você ajuda mais ainda aqui o canal, beleza? Então, vambora! Bom, vocês estão vendo aqui, né? A gente já está aqui. O que eu já fiz para facilitar e para não demorar tanto a gravação, eu já extraí. Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui. Vocês vão vir aqui, né? Nessas seis pastinhas aqui, ó. Parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5, 6, tá? Lembrando que elas vão estar lá no nosso Discord, tá? Aqui eu não posso colocar links, beleza? E um salve aí para a galera do Socrã, pet, que estiver vendo esse vídeo aí. Teve um outro vídeo lá, os caras comentou, tá? Então, salve aí para vocês. Trabalho, nossa, espetacular mesmo assim, sabe? Eu testei o pet, joguei bastante tempo e para o PES 2013, principalmente, né? É bem frustrante. Muitos pets são bons, mas eles fecham sozinho. Esse aqui, não aconteceu isso comigo ainda, beleza? Então, vamos embora. Botão direito do mouse, extrair. Vai extrair aqui para a pasta Socrã 3.0, beleza? Aí vai criar essa pasta aqui. É muito simples, muito fácil. Vocês vão vir aqui na parte 1, copia tudo isso daqui, tá? Copia. Vai na pasta do seu jogo agora. A pasta do meu jogo é essa daqui, tá? Já está copiado, mas no de vocês, eu fiz aqui para dar um exemplo, tá? No de vocês vai estar assim. Vocês vêm aqui e cola, beleza? Eu não vou colar, mas aí, assim que vocês colarem, vai ficar exatamente assim, tá? Essa primeira parte já foi. Bom, volta aqui na pasta de onde é que está o Socrã aqui, né? Vem na parte 2, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Eu tinha batido cabeça, mas isso aqui é onde que vocês vão ter que colar, tá? Isso aqui vocês vão colar na pasta Documentos de vocês, tá? Vem aqui e copia, tá? Vocês vão lá na pasta Documentos de vocês, tá? Aqui, ó. Documentos Konami, tá? Fica nessa pasta aqui, ó. Konami, tá? 2013 e está aqui, ó. Vocês vão colar aqui dentro. Pode colar aqui fora também, mas o melhor é vocês colarem aqui dentro, ó. Cola aqui dentro e já era, beleza? Aqui é praticamente como se fosse o Option File, tá? Assim, isso aqui vai dar uma bugada. Vamos para a parte que eu tive que quebrar um pouco a cabeça aqui, tá? Parte 3. Isso aqui é muito essencial. Vocês vão abrir ela. Vai esperar. Vai abrir como administrador. Avançar, avançar. E aqui é que está o pulo do gato, tá? Vocês vão ter que instalar dentro da pasta do seu jogo, tá? Dentro da pasta do seu jogo. Só que vocês vão instalar dentro dessa pasta aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês vão instalar aqui dentro. Então, ó. Para ficar mais fácil, vocês vêm aqui dentro, ó. IMG. Dá um copiar. E vem aqui, ó. E cola. Pronto. Aí avança. Avança. Iniciar. E pronto. O ativador do patch já foi instalado. E está aqui. Isso daqui, ó. Ele vem aqui. Desse jeito, tá? Vocês só vêm aqui. Recorta ele. Volta. E cola aqui, tá? O meu já tem. Eu não vou fazer isso porque o meu já foi. Beleza? Aí vocês podem excluir a pasta. Não tem problema nenhum. E foi exatamente assim que eu fiz. Que deu certo no meu, tá? Eu não achei nenhum tutorial de instalação desse daqui, né? Então, por isso que eu resolvi trazer para vocês, tá? Outra coisa. Tem aqui nos settings, né? Aqui você pode colocar a configuração que você quiser. Eu deixei tudo no baixo aqui. Estou gravando em 720. Aqui, ó. Você vai colocar, por exemplo. Eu estou utilizando o controle, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Controle do Xbox. Então, aí já vai reconhecer o controle do meu Xbox. Mas vocês podem ver que eles mudam, tá? Aí vocês vão ter que configurar o botão. Para configurar o botão aqui, ó. Vocês vêm aqui e apertam o botão, tá? Você aperta com o mouse aqui, tá? E aperta o botão. Ó. Viu? Aqui os botões estão normais. Aqui também. Aqui que vai estar errado, ó. Aí vocês vêm aqui e muda, tá? Ó, B. Aí muda. Aperta no controle. Aperta no controle também. Eu estou apertando no controle. E aí vocês têm que mudar os botões, tá? Então, já de tutorial aí, já fiz para vocês aí também como vocês vão fazer para configurar o controle de vocês. Dá um OK. E pronto. Vocês vão abrir por isso daqui, ó. PESJP2013.exe É isso. Executar como administrador. Sim. E já vai abrir o jogo de vocês em tela cheia. Aí é só vocês esperarem, tá? Caso acontecer, tá? Caso acontecer dele fechar ou acontecer alguma coisa, tá? Acredito que não, porque nesse tutorial que eu fiz, do jeito que eu fiz aqui, não fechou sozinho. Se você fizer o tutorial errado, ele vai fechar sozinho, tá? Ele não vai abrir, não vai funcionar direito. Tá vendo? Já está aqui, ó. Já abriu aí. Vou mostrar para vocês. Para vocês verem que não tem nenhum erro, né? Bom, eu tirei essa música de fundo aqui. Mas vocês podem ver, nós já estamos aqui no menu da parada, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Jogadores. Editar. Isso daqui, ó. É muito importante também se vocês quiserem mudar alguma coisa, tá? Eu não trouxe tutorial sobre isso daqui, mas já de... Já que estamos aqui, né? Tá vendo ali que é o F1 que você tem que apertar, ó? Se apertar F1, ele sai. Se apertar F1, ele volta. Beleza? E para você navegar aqui... Por que isso é importante, Enzo? Porque, ó. Se você quiser, por exemplo, modificar o estádio, ó. Você coloca... Você desce aqui, ó. Você vai estar configurando ele para mexer aqui. Você vai usar o JK, o L e o I, tá? Para baixo eu uso o K. Para cima eu uso o I. Aqui tem o tempo da partida e tudo mais. Se você quiser os estádios, ó. Você pode colocar o estádio que você quiser aqui, ó. Tá, ó. Não tem muitos estádios aqui. Você tem que baixar um pack de estádios, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o patch. Vocês podem ver que as ligas estão aí normal. Brasileão Série A e Série B. Temos aqui o Mundial de Clubes, que é... É, aqui é... Aqui é os times do Mundial de Clubes mesmo, né? Não tem os times sauditas, né? Eu já mostrei isso no outro vídeo. Aqui, ó. Nosso querido Brasileirão. Vou mostrar para vocês, ó. Ele está atualizado, né? Com os times que subiram, os times que caíram, tá? 2024. Tem alguns jogadores que já saíram? Tem. Tem alguns jogadores que já saíram, sim. Mas, né? Ó, o Amazonas, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, tudo certinho. Ó, tudo certinho, né? O único erro que eu vi nesse patch é isso aqui, ó. O Goiás, né? Tá com o escudo do Juventude. Isso eu realmente não sei mudar. Mas é uma coisa muito boba, né? Não acho que isso vai interferir muito na gameplay, não. E o que vocês podem ver aí, o patch funciona normalmente. Eu vou fazer uma gameplayzinha só para mostrar para vocês que realmente ele está funcionando normal. Beleza? Então, vambora. Vamos lá, galera. A gente está aqui com o estádio de Wembley, né? Porque eu não coloquei o pack de estádios, né? Tem que colocar o pack de estádios. Mas vocês podem ver aí que tem o placar, né? Tem até a narração aí também, ó. Ó. Eu estou gravando ele a 30 fps, porque 60 fps ele vai travar, tá? Mas vai estar um pouquinho travado aí. Mas aqui no meu caso eu rodo 60 fps, tranquilo, né? No jogo, né? Mas ligou a gravação, é uma porcaria. Mas ó, vocês podem ver aí que está rodando normal, né? Eu já tinha trazido esse patch para vocês, mas eu não trouxe tutorial de instalação. O que eu vou trazer bastante para vocês agora, né? Nos próximos meses aí no canal, né? Até terminar, né? Esgotar todos os pets. É bastante tutorial de instalação em todos os pets que eu já trouxe para vocês, tá? Porque o YouTube não... O YouTube não está enchendo o saco, né? Digamos assim. E eu vou trazer para vocês aí o tutorial de instalação de... Olha, quase... De quase todos os pets que eu trouxe aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Então eu vou sempre baixar o patch, instalar ele, ver se deu tudo certo. Aí eu trago o tutorial de instalação para vocês aí, como eu fiz, tá? Porque muitos e muitos pets que tem, que eu trouxe aqui para vocês, não tem lugar nenhum que ensina a instalar, tá? E aí é... Para quem é um pouco mais leigo, fica um pouco mais difícil assim você instalar corretamente, aí você só acaba se frustrando. Então eu estou aqui para isso, beleza? Mas era só isso que eu queria mostrar para vocês mesmo. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, tá? Vou trazer para vocês aí de segunda a sexta. Vou trazer sempre um patch novo e um tutorial de instalação também. Beleza? Espero aí que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau, tchau.